opa tudo bem css hoje em vamos fazer tabelas responsivas então vamos lá vou começar escrevendo um pouco de código aqui vou chamar de teste html e nesse código eu vou escrever uma tabela minha tabela vai ter um tred meu tred vai tr minha tr vai ter t h com dados aí vamos lá que vai ter nome e mail telefone botar um sobrenome sexo idade opa e país depois eu vou ter um t-by claro o meu t-by tem tr também mesmo esquema minha tr tem td e aí eu vou escrever só uma linha opa falhou o esc aqui no vi legal então se eu abrir esse arquivo você vai ver aqui a minha tabela aparecendo né vou formatar ela um pouquinho com css então vamos lá tá e vamos começar assim com table vai ter border colapse 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 não colapse aí tudo funciona melhor quando a gente escreve direito então vamos lá e vamos lá font-family-sanserif vão ter padding 10 pixels vão ter borda de 1 pixel solid desse jeito, legal? E agora eu quero que a minha tabela tenha várias linhas, mas eu não quero escrever várias linhas, então a gente vai fazer o seguinte olha só, vou escrever um javascript aqui quando a minha janela terminar de carregar eu vou executar essa função que vai fazer assim vai pegar o tbag da página e vai contar até 10 fazendo o segundo acrescentando o innerHTML do tbary nessa variável t depois eu jogo o valor no innerHTML do tbary tá lá só pra repetir aqui, sem eu ter que colocar na página uma linguagem de server-side ou ter que colocar view, angular, react só pra isso então tá aí, são meia dúzia de linhas de javascript só pra eu não ter que escrever esse monte de código aqui você vai entender porquê, depois vai ter mudanças que a gente vai fazer aqui se você estiver trabalhando com uma linguagem de server-side ou trabalhando com um framework reativo você vai fazer essas mudanças numa única linha, ela é um template mas como a gente está escrevendo um HTML estático aqui se a gente vai fazer essas mudanças em tudo vai dar um bocado de trabalho mas tá aí minha tabela bonitinha formatada, funcionando eu queria ter mais colunas eu vou dobrar a quantidade de colunas aqui você vai ver, não vai ficar muito semântico porque é o mesmo código repetido mas vai te ajudar a entender tá aí, agora sim tem uma tabela de fato qual que é a questão com essa tabela aqui? se eu tiver que mostrar essa tabela numa tela de celular vai ficar horrível de ler olha aí vamos colocar uma meta viewport aqui e não é assim meta viewport é vírgula mesmo assim não funcionou muito bem não agora deu certo é isso aí então olha só se você precisar comparar os dados lado a lado você ter a tabela assim pode resolver o seu problema o problema é se você tiver conteúdo antes e depois da tabela vou colocar um pouco de conteúdo aqui assim depois da tabela também desse jeito então a minha tabela aparece mas olha quando eu rolo ela ali o conteúdo ok então tem uma solução que muita gente usa que é colocar a tabela dentro de um div e fazer desse jeito olha só 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 E olha aí, está vendo? Agora o navegador setou o código aqui com a largura certa, né? E ele me deixa aqui dentro da tabela rolar, sem rolar o resto da página. Olha só que legal. Isso pode ser uma solução, tá? E é uma solução para alguns casos de uso. Mas tem situações em que você não precisa necessariamente comparar os dados lado a lado. E vamos convir que a rolagem horizontal é um pouco incômoda de fazer, né? Então, a gente pode ter essa tabela também de um outro jeito. Então, eu vou pegar aqui esse div. Vou copiar ele todo. E vou chamar aqui de rtable. Então, os tebares aqui agora vão ser tebares, que é um query selector all. E agora é tebares.foreach tebares. E para cada um dos tebares, eu vou fazer isso aqui que eu vinha fazendo. Ok, agora eu tenho um erro de sintaxe. Vamos lá, o que é que eu errei aqui? Ok, faltou parênteses. Tá aí, legal? Então, agora eu tenho duas tabelas. Essa aqui está daquele jeito, né? Essa outra aqui, olha só. Não. Então, o que a gente vai fazer com essa? A gente vai fazer assim. Rtable. Vai ter red. Vai ter display noni. E rtable. Tr. Vai ter display flex. E flex. RAP. Eita, está difícil de dar essa palavra. RAP. E rtable. TD. Vai ter largura de 50%. Faltou uma coisinha de reset que é importante aqui. Que é o seguinte. BoxSizingBorderBox, que é o jeito certo de fazer qualquer medida em HTML. Tá aí. Então, olha só como é que ficou agora aqui a minha tabela. Ok? E aí, eu posso separar uma tr da outra com um marginBottom de 5 pixels. E está ali, olha. Os meus dados, um abaixo do outro. Legal? Você também pode fazer o seguinte. Pegar esse trechinho aqui, olha. E aí, vamos lá. Vou tentar fazer uma mágica no VI aqui, hein? E aí, vamos lá. Ah, olha aí. Opa. O VI fazendo mágica para mim. Ele deixa em modo inserção. Esqueci de dar um ESC no final da macro. Mas tudo bem. Olha lá. Então, aqui eu coloquei uma labelzinha, está vendo? Eu vou posicionar essa label fazendo assim. Position Relative na TD. E a label dentro dela vai ter font size de 70%. background Silver, position Absolute, top 0, left 0. Não é label, é span, né? É semanticamente uma label, mas não faz o menor sentido da label. Label é para formulária. Está ali. Legal. Para deixar mais bonitinho, eu vou definir uma largura para esse cara aqui, né? E na TD eu vou definir um padding top. Está aí, olha só. Então, os dados estão aparecendo. Se margem bota entre um e outro, está bem difícil. Está aí. Legal? Qual o problema disso? Não está responsivo de verdade. Olha só. Então, a ideia é... O de baixo é uma tabela, né? Esse aqui eu também queria que fosse uma tabela quando a pessoa está usando a tela grande. Então, agora, vem para o nosso socorro, as media queries. Até que tamanho essa tabela fica boa, hein? Olha, está a tabela aí embaixo, né? Já posso com 1024 já cortar. Tá. Tá. O span vai ter display block. E ele fora desse bloco. Quer dizer, na tela grande. Aqui ele é redundante, porque eu já tenho o header. Então, aqui ele vai ter display none. Então, olha só que interessante. Eu tenho uma tabela, ok? Ela é tabela. Tem cara de tabela. Semanticamente é uma tabela. E aí você pode dizer, ah, mas por que usar tabela e tal? Semântica importa. E aí, quando eu transformo isso num layout mobile, cada vez que eu carrego no celular aqui, ele dá um zoom diferente. Mas é o emulador que está errado aqui. Escolhe que funciona. Não sei por que esse troço fica bugado assim. Ele está dando zoom para mim. Mas olha aí. Ou você pode testar também. Sem estar no modo de celular. Aqui assim. E aí você vai reduzindo o tamanho da página. E você vê o que acontece. Olha só. Legal? Então, isso aqui é só para abrir sua cabeça do fato de que tabela é sim o elemento semanticamente correto para você colocar dados tabulares, como esses aqui. Eles fazem todo sentido. Vão fazer sentido para o bot do Google. Vão fazer sentido para um leitor de tela. Mas ela não necessariamente precisa ser exibida como uma tabela. O CSS te dá esse tipo de liberdade. Beleza? Vamos continuar falando de front-end. Falar um pouquinho de HTML no próximo vídeo. Para não perder o próximo vídeo, se inscreve no canal. Clica no sininho. Valeu!